Oi gente, boa tarde, eu sou Mauro Lopes, este é o canal Paz e Bem, esta também é a TV 247. Hoje, segunda-feira, 5 horas da tarde, ao vivo, estamos começando uma entrevista aqui no canal Paz e Bem, mais uma entrevista com o professor Pedro Lima Vasconcelos, na verdade é a continuidade de uma conversa que teve tanta repercussão na segunda-feira da semana passada, que houve tanto pedido para a gente continuar que nós estamos continuando hoje, estamos fazendo a segunda parte de uma conversa sobre o tema do fundamentalismo religioso. Então hoje, agora, aqui ao vivo, neste instante, segunda-feira, 5 horas da tarde, na TV, no canal Paz e Bem, e nesta terça, na TV 247, muito provavelmente, uma e meia da tarde, vai ser retransmitido na TV 247, tá bom? Todo mundo pediu, estamos aqui, vamos falar de fundamentalismo. Boa tarde, Pedro, alegria de te ver. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde, a comunidade Paz e Bem. Vamos aqui para a segunda rodada, essa conversa desafiadora, exigente, importante, enfim, vamos lá. Mais atual do que nunca, né? Mais atual do que nunca, vocês vão ver como é mais atual do que nunca. Deixa eu saudar quem já chegou aqui para a nossa conversa. Mais atual do que nunca. Opa, é, mais atual do que nunca, eu estou aqui, botei o eco da nossa fala aqui agora, desculpa, gente, estou arrumando aqui. Então, quero saudar, bom, eu já contei no, quase bem, contei no Giro das Onze hoje, conto agora de novo para explicar. Eu fui ver um arco-íris maravilhoso que estava, quando eu estava nadando esse domingo aqui, estava acompanhando o meu filho Luíde, que estava surfando, e eu não estou podendo surfar, estou com um bait bem forte, e estava lá, e tipo, choveu, parou, o sol, o arco-íris maravilhoso, e eu sempre levo o meu óculos, eu sou um ceguinho, seis e meio de miopia, dois e meio de astigmatismo, quando eu não vou surfar, eu levo o óculos aqui para em determinados momentos olhar alguma coisa. Aí, vi o arco-íris, botei o óculos para olhar, pum, veio uma onda, levou o meu óculos embora. Então, estou com óculos velho aqui, que não é multifocal, então eu não enxergo de perto direito, não enxergo de perto direito. Como eu falei de manhã, essa coisa aqui para mim era muito estranha, quando eu era pequeno, o meu avô tirava o óculos para enxergar, eu faço agora a mesma coisa. Então, para chegar pertinho, eu tenho que tirar o óculos por enquanto, até voltar a ter meu multifocal. E o Vila Gonçalves, boa tarde, E o Vila, uma alegria a gente estar junto. Jorge Luiz Fernandes Barreto, te saudando aqui, Pedro. Leeme, não sei quem é, não sei, a Leia, de Francisco Morato, tá bom, Leia, muito bem-vinda. A Jaisa está presente em todas as nossas conversas aqui. Sônia Mourão, Sandra Altava, Luciano Santos, a Sueli Bauer, Maria Marlene Daniel, Júlio Gerosa. Ô, Júlio, nossas conversas, temos muita conversa boa aí pela frente. José Rodrigues, Regina Parenzi, Ivanildo, ele está vendo a Maria do Rosário, que está passando agora lá no 247 ao mesmo tempo, com a turma, as meninas do Purelas, que são ótimas, tiveram o nosso encontro no 247 nesse sábado. Elas são excelentes mesmo. Terezinha Matas, Humberto Alves, José Gonçalves Filho, Pedro Lula Cândido, direto de São Francisco Xavier. Ô, coisa boa, muito bom. Leonardo Fittipal de Torga, a Maria Maria, boa tarde, Maria Jorge Teotônia, Doroteia, Lu, chegou na atrasada ou não? Chegou na hora, Doroteia, estamos começando agora. Humberto Alves de Pindobassu, na Bahia, muito bem-vindo. A Janise da Paraíba, a Helen Rodrigues, a Carla Pavão, aqui dizendo, Ah, ficou boa, bacana com esses óculos também, querida Carla do Caminho do Espiritismo, estamos sempre juntos. Simone Monteiro, de João Pessoa, bom, mais gente chegando, mas vamos lá, vamos começar. Nosso tema hoje é este, como o fundamentalismo chegou ao poder, como o fundamentalismo chegou às elites, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, nós vamos analisar com mais detalhe o caso brasileiro. Mas queria começar com algo que me impactou demais, Pedro, me impactou demais para colocar o assunto para você. Agora, no começo dessa tarde, há poucas horas atrás, acho que coisa de duas horas atrás, discursou na reunião do tal Grupo de Lima, que, por sinal, não atendeu à reivindicação dos Estados Unidos, não bateu os tambores da guerra, o Grupo de Lima tomou uma decisão má por uma saída pacífica para a crise da Venezuela, mas discursou no Grupo de Lima, o primeiro a discursar foi o vice-presidente dos Estados Unidos, o Mike Pence. Foi impressionante o discurso dele, raro às vezes eu ouvi uma coisa assim, Pedro, assim, era o império, o império aos seus subordinados, tentando botar ordem na casa. Foi um discurso muito agressivo, muito agressivo, com ameaças brutais à Venezuela, e mais até do que ameaças brutais à Venezuela, tinha um subtexto o tempo inteiro, que era o seguinte, olha, o que eu estou falando aqui para a Venezuela vale para todos vocês, quem ousar levantar a cabeça tem o mesmo, vai ter o mesmo destino e sofrerá as mesmas consequências. Nós vamos estuprar as filhas de vocês, nós vamos derrubar a casa de vocês, nós vamos invadir o seu país, nós vamos matar todo mundo. Em outras palavras, ele disse basicamente isso. Não foi tão explícito, mas não está muito longe disso, é um negócio muito chocante. Na Pelas Santas, ele vira e fala assim, vocês, militares venezuelanos, eu estou trazendo uma oferta generosa do presidente Trump, vocês podem trair o Maduro, se traírem o Maduro, terão amnistia, se não traírem o Maduro, sofrerão as duras consequências dessa opção. Então, praticamente condenando-os à morte, foi nesse nível o negócio, nesse nível o negócio. E aí, essa elite dominante, que só estava lá à direita, né, da América Latina, aplaudiu entusiasticamente, mas no final não entregaram o que eles queriam, não entregaram a América Latina de mãos beijadas para os Estados Unidos, mesmo os governos de direita. No caso do Brasil, quem protagonizou não foi o bolsonarismo, não foi o clã Bolsonaro e o Ernesto Araújo, o protagonista foi o vice-presidente, o Milton Mourão, que fez um discurso pela paz. Então, não houve, os Estados Unidos não conseguiram arrancar a guerra contra a Venezuela no encontro de hoje. Isso não quer dizer que acabou, continua. Bom, onde entra o fundamentalismo nesse tema? Me impressionou demais também. No final do discurso, Pedro, aí eu vou passar a bola para você, o Mike Pence começa, ele termina com um discurso de conotação religiosa, faz uma citação na Bíblia, dirigindo-se ao povo venezuelano, dizendo, não tem mais, para usar uma palavra que ele toma emprestada de Jesus Cristo na Bíblia. Termina o discurso dizendo, vão com Deus, irmãos venezuelanos, vai com Deus. Em outras palavras, é o seguinte, vocês vão indo com Deus aí, que o exército americano está vindo logo atrás. Então, foi muito impressionante que esse é um discurso muito, marcadamente, acho que a característica do fim do discurso dele é o fundamentalismo religioso, essa coisa de tentar grudar a Bíblia nessa missão dos Estados Unidos de impor subordinação à América Latina. Como é que é isso, Pedro? Como é que o fundamentalismo, o fundamentalismo tão chechelento, tão rasteiro, chegou ao poder lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Bem, Mauro, a sua sinopse desse discurso do vice-presidente atual me fez lembrar da figura de um outro vice-presidente, cuja trajetória virou filme, e eu estou para ver, que é justamente o vice, né? O vice do George W. Bush, o Dick Cheney, que é da mesma atuada, da mesma atuada. Eu já tive referências muito boas ao filme e parece que esse aspecto também é, de alguma maneira, salientado na película. Por outro lado, se a gente quer entender ou quer ter uma imagem que permita verificar como essa forma grotesca de o religioso se imiscuir no político se mostra, vamos recordar novamente, eu falei disso na semana passada, vamos lembrar da cena da votação do impeachment contra a Dilma. Eu estou aqui na cabeça, enquanto você falava, me vinha à cabeça a referência a que um deputado lá fez, a um dos salmos, Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou então, a própria fala patética, cínica, hipócrita, de ninguém menos que aquele que assinava pelas suas empresas com o nome de Jesus.com, um tal de Eduardo Cunha, que as pessoas ainda devem se lembrar. O voto dele foi basicamente uma frase, que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Voto sim. É uma frase bem pausada, com uma entonação de alguém que parecia absolutamente devoto, consternado pelo desastre em que o país se encontrava, e foi o protagonista de todo aquele circo, daquela palhaçada transmitida em pleno domingo à tarde para que todo mundo pudesse ver. E não sei quantos dias depois, poucos dias depois, ele é destituído do cargo, é preso, enfim. Então, você tem uma mistura, um envolvimento do religioso com o político que é chulo, é feio, é grotesco. E veja o que eu não estou dizendo, e essa é uma armadilha na qual a gente não deve cair, de que não se trata de pensar a articulação do religioso com o político, mas se trata de pensar em que termos essa relação se estabelece. O canal Paz e Bem trata o tempo todo dessa articulação religião e política. Mas uma coisa é você pensar essa articulação a partir daquilo que são as referências éticas mais profundas, mais densas, advindas das dinâmicas religiosas, e outra coisa é você pensar associações que visam a afirmação de poder de um determinado grupo que se impõe sobre os demais. Então, essa sinopse que você traz, do discurso de hoje, do atual vice-presidente dos Estados Unidos, ele é uma boa entrada para a nossa conversa, e a alusão que eu faço à cena do impeachment permite que a gente faça a ligação com o que a gente está vivendo nos dias atuais. Em relação aos Estados Unidos, todos os governos republicanos, pelo menos aqueles dos quais eu tenho eu tenho consciência de ter acompanhado, a partir ali do Reagan, então o Reagan, o Bush pai, depois o Bush filho, e agora o Trump, todos esses governos são mais ou menos marcados por essa ótica fundamentalista e o renascimento do fundamentalismo nos Estados Unidos, que justamente nós dizíamos no encontro passado, ocorre no final dos anos 70 do século passado. Esse recrudescimento, ele vem para cá, ele vem para a América Latina, vem em particular para o Brasil, também por um outro fator. Nós estamos na América Latina, nessa época, anos 70, anos 80, em plena vigência das ditaduras militares e das resistências aos governos ditatoriais, muitas delas alimentadas pela mística cristã, pela espiritualidade cristã, que tinha sua expressão teológica na teologia da libertação. Então, as correntes fundamentalistas que vêm para o Brasil, nessa época, são de matriz estadunidense, esse vínculo é muito fácil de ser estabelecido, e isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar ao momento que nós nos encontramos agora. Então, se eu entendi, elas vêm para o Brasil, inclusive, para compater diretamente a teologia da libertação. Isso talvez explique por que eles odeiam tanto, por exemplo, o Leonardo Boff. Sim, sim. No tempo que eu fiz teologia, ali em meados dos anos 80, se falava muito de um documento de Santa Fé, produzido sob a inspiração e sob o apoio do Departamento de Estado estadunidense. e nesse documento se colocava claramente que um obstáculo para a afirmação dos interesses dos Estados Unidos na América Latina eram todos os movimentos em torno da teologia da libertação, as comunidades de base, as pastorais sociais, etc., etc., um mundo que você conhece muito bem. e que isso era necessário que fosse combatido e combater com as armas que eles diziam que os inimigos tinham. Ou seja, você tem que dar uma resposta contrária apresentando uma outra perspectiva de entendimento do evangelho, do cristianismo, etc. Isso será estimulado a partir dos Estados Unidos. Então, todo o movimento de ocupação de espaços em rádios e televisões que vai acontecer exatamente nessa época, se as pessoas aí da nossa idade se lembrarem, isso vai ser muito forte a partir desses anos. Até que você vai ter um desses fulanos que vai adquirir uma rede de televisão. E isso vai ser replicado. Enfim, esse movimento continua. Continua até hoje. E se você pegar a literatura que essas empresas, efetivas empresas, produzem aqui, ou editam aqui e disseminam nos seus respectivos públicos, você não tem a dúvida. Essa literatura religiosa vem dos Estados Unidos, dos segmentos fundamentalistas. Não é difícil comprovar isso. Perdão, Pedro. Nós temos dois caminhos de chegada do fundamentalismo aqui no Brasil, vindos de fora para dentro, vamos dizer assim. Não de fora para dentro, efetivamente. A gente tem um caminho, que é esta importação do fundamentalismo evangélico, da teologia da prosperidade, das igrejas evangélicas, que vem de fato sob influência direta dos Estados Unidos. Então, a gente olha para uma igreja universal do reino de Deus e outras expressões. São expressões que se vinculam diretamente às expressões norte-americanas, com laços pessoais, laços de interesses, laços empresariais, laços religiosos. Acho que essa é uma vertente clara, né, Pedro? E tem outra vertente, que é a vertente do fundamentalismo católico também. A vertente do fundamentalismo católico vem pela aliança entre João Paulo II e a direita, especialmente a extrema direita católica, o conservadorismo católico, que vem, num primeiro momento, em oposição, que o conservadorismo católico, o conservadorismo tradicional católico, ele não é de raiz fundamentalista, né? Ele tem contradições com o fundamentalismo, né? Ele tem contradições. Mas, aos poucos, vai se aproximando, né? Então, a gente tem... O Olavo Carvalho e o Ernesto Araújo são expressões hoje exatamente do encontro do conservadorismo católico com o fundamentalismo. Mas qual é a raiz disto? Qual é a origem disto? É exatamente a aliança do João Paulo II com os Estados Unidos para combater a teologia da libertação. Nas minhas pesquisas sobre o João Paulo II, um dos elementos mais significativos é o fato de que ele manteve, ao longo do seu papado, mais encontros com o chefe da CIA do governo Reagan, que era o William Casey, e o chefe do chefe da CIA, que era o embaixador norte-americano, que havia sido o chefe da CIA também, o Vernon Walters. O Vernon Walters é um cara fundamental no governo Reagan. Ele era o embaixador itinerante dos Estados Unidos, uma espécie de mão longa do Ronald Reagan na América Latina e no mundo geral, para fazer o combate ao comunismo. O João Paulo II encontrou com o Vernon Walters e com o William Casey mais vezes do que se encontrou com qualquer bispo ou arcebispo da América Latina. Ele se encontrou, no período de três anos, mais de 20 vezes com esses senhores, Pedro. Mais de 20 vezes. Ele recolhia informações sobre a Igreja na América Latina da CIA. E ele repassava informações sobre a Igreja na América Latina para a CIA também. Há um cruzamento muito forte desses interesses e muitos dos católicos mortos na América Latina nesse período é resultante desse encontro. E aí o João Paulo II vai se aliar com quem? Com a Opus Dei, vai estimular as chamadas comunidades, as novas comunidades que têm um perfil cada vez mais fundamentalista à medida que os anos passam e vai instituindo por esse lado o fundamentalismo católico por aqui, né, Pedro? E se você quiser, Mauro, a gente pode recuar algumas décadas ainda antes de João Paulo II para a gente se dar conta de que quando ele chega ao pontificado, ele tem terreno fértil para poder atuar. Então, você pense no caso brasileiro, especificamente brasileiro, a criação, no início dos anos 60, da chamada Sociedade Brasileira para a Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a famosa TFP. Ora, este grupo que juntava, principalmente aí em São Paulo, a nata do que você chamou o conservadorismo católico, veja, essa entidade surge antes da convocação do Conselho Vaticano II. Os escritos do seu fundador, o Plínio Corrêa de Oliveira, são escritos que, desde os anos 40, já estão alertando, alarmando os católicos para o risco da invasão comunista ou da tomada da igreja pelos comunistas. Algumas dificuldades que o Plínio teve aí na sua militância católica com o então arcibispo de São Paulo, o cardeal Mota, o cardeal Mota estava longe de ser um progressista, mas era um cara aberto, era um cara que tinha uma cabeça arejada em termos eclesiais e políticos, e o Plínio, que era jornalista, trombou com o então cardeal de São Paulo e foi afastado das suas funções. Já naquela época, ele falava da ameaça comunista que pairava ou que vinha na direção da igreja aqui no Brasil, na América Latina. Então, você veja que esse temor, ele precede, repito, a própria convocação do Conselho Vaticano II. Uma sociedade como essa, articulada com as elites políticas e econômicas, foi responsável por, não por jogar, colocar patos amarelos nas ruas, mas para montar as famosas marchas com Deus, pela família e pela liberdade, que precedem e que criam, esparramam o ambiente propício para a deflagração do golpe de 64, que eles vão aplaudir de maneira absoluta e vão se atribuir um papel importante, um papel que tiveram efetivamente, para que o golpe acontecesse. Esse conservadorismo católico, então, que atua ali já a partir dos anos 60, quase que contemporaneamente ao Vaticano II, você acha que ele já contém traços de fundamentalismo? Já vem, é. Por quê? Porque um traço fundamental do fundamentalismo, o perdão aí pela redundância, é essa hostilidade que o fundamentalismo, ou os fundamentalismos, manifestam em relação aos avanços sociais que mal ou bem acontecem em meio à modernidade capitalista. Eles vêm, e eu estou falando especialmente dos fundamentalismos cristãos, vamos deixar as matrizes, as expressões judaicas, muçulmanas, hindu, à margem aqui, porque o que nos interessa é mais pensar as questões aqui brasileiras. Então, em tudo isso, você sente o cheiro do comunismo. O comunismo é o grande risco, o comunismo é a grande ameaça. É difícil estabelecer até onde vai o conservadorismo e a partir de onde começa o fundamentalismo. A gente costuma apenas a título de didática, apenas para fazer alguma distinção, propor a palavra conservadorismo para dizer, por exemplo, no caso da TFP, da sua militância intra-eclesial, pleiteando a manutenção das tradições, combatendo as inovações litúrgicas e outros entendimentos renovados da teologia. Fundamentalismo a gente acaba preferindo utilizar para referir-se ao movimento que sai dos muros eclesiais, sai das esferas intra-eclesiais para adentrar de maneira mais ostensiva o campo da política, do debate público e o pleito por recuperar uma sociedade que está caminhando na direção do ateísmo, do laicismo, do comunismo e recuperá-la para Cristo, recuperá-la para a civilização cristã ou, especificamente, no caso da TFP, a civilização católica. Então, o conservadorismo prossegue dentro do fundamentalismo e as raízes do fundamentalismo já estão lá, de alguma maneira, nos anos 60, nos anos 50, se a gente quiser. O combate que esse pessoal fez ao Getúlio Vargas, junto com o Carlos Lacerda e tudo, tudo isso já são elementos que depois virão à tona de maneira muito mais evidente. E aí, me impressiona demais, eu acompanho, Pedro, estamos falando agora particularmente desse fundamentalismo católico, vamos falar depois do fundamentalismo evangélico mesmo, de corte evangélico. Me impressiona demais, Pedro, porque você tem um conservadorismo católico, histórico lá nos Estados Unidos, que se opõe ao João XXIII, se opõe agora ao Papa Francisco, e tem um processo de crescente radicalização, tem uma série de sites conservadores católicos de direita e extrema-direita lá nos Estados Unidos, que é impressionante como eles estão fundamentalistas, como eles estão completamente à margem da realidade. Isso está espalhado, tem lá nos Estados Unidos, é assim, os sites na Espanha, muito fortes também, aqui no Brasil, são três polos importantes desse fundamentalismo católico, os Estados Unidos, a Espanha e o Brasil. E as características, agora, uma coisa interessante é que aqui no Brasil você vai ter uma crescente convergência, aproximação do fundamentalismo católico com o fundamentalismo evangélico. Então, você tem um governo hoje no qual convivem o fundamentalismo católico ali, simbolizado pelo Olavo de Carvalho, pelo Ernesto Araújo e pelo ministro da Educação, o Vélez Rodrigues, que convivem com o fundamentalismo evangélico simbolizado pela Damares, simbolizado pelo próprio Bolsonaro, simbolizado pelo presidente do Senado, por todos esses outros líderes aí do fundamentalismo, que é para nós, aqui no Brasil, até estranho não falar dessa vertente do fundamentalismo católico, que nunca se expressou, a gente, quando pensa em fundamentalismo, pensa em evangélicos no Brasil, mas é uma combinação dos dois e cada vez mais próximos, não é, Pedro? Essa combinação você encontra também nos Estados Unidos, porque se você, de um lado, tem a matriz protestante do fundamentalismo, como a gente tratou na semana passada, no nosso encontro, na medida em que essas demandas, em que esses grupos vão colocando, elas ganham as ruas, ganham o debate público, outros segmentos, que não necessariamente eram evangélicos, mas que partilham, digamos assim, conceitos ou entendimentos ideológicos semelhantes, vão aparecer também. Então, se os fundamentalistas sonhavam lá nos anos 20 com um país que fosse WASP, não sei se você já encontrou essa abreviação, WASP, white, anglo-saxon and protestant, então, branco, anglo-saxão e protestante, seja um sonho de um país com essas características que marginaliza negros e negras, marginaliza imigrantes de outra procedência que não desse mundo anglo-saxão, na hora que você chega aí já nos anos 70, nos anos 80, você tem grupos católicos católicos que, aí você disse muito bem, a referência João Paulo II, que saem do armário podendo contar com um pontífice com esse perfil. Vamos pensar que a expressão católica de uma presença na política nos Estados Unidos, no início dos anos 60, tinha sido de outro perfil, na figura do John Kennedy, que é de uma família de matriz católica, e principalmente o Robert Kennedy, muito sensível à dinâmica católica oriunda de sua família e que teve a trajetória política que todos conhecemos, aliás, faz 50 anos no seu assassinato, no momento em que ele radicalizava justamente as posições na direção, vamos dizer assim, da esquerda, para simplificar aqui o nosso raciocínio. Aí você tem, no início dos anos 80, os segmentos católicos que, estimulados pelo pontificado de João Paulo II, não temem colocar as manguinhas de fora. Enquanto você falava, eu me lembrava de um intelectual que era assessor de alguma coisa importante lá na Casa Branca, do Departamento de Estado, chamado Michael Novak, que veio, inclusive, ao Brasil, e ele era famoso por ser um ultraliberal em termos de economia e de ter escrito um livro chamado A Ética Católica e o Espírito do Capitalismo. Obviamente, ecoando o Max Weber, o seu clássico, a sua obra-prima, mas também quer dizer, não, mas nós católicos não ficamos atrás, não, a nossa doutrina, ela favorece, ela impulsiona, ela inspira o capitalismo, o capitalismo liberal e a realização da doutrina social da igreja e assim por diante. E repito, Michael Novak, falecido recentemente, ele era assessor, ocupava um cargo importante lá, se não me engano, no Departamento de Estado no governo, no governo Reagan. Então, esse ecumenismo dessas vertentes fundamentalistas aparece também nos Estados Unidos, como agora a gente está vendo de maneira evidente, de maneira cristalina nessa pleia de fundamentalistas que compõem o primeiro escalão do governo Bolsonaro. você mencionou a Espanha, na Espanha, até onde eu conheço, talvez essa conversa entre fundamentalismos de matrizes cristãs diferentes não tenha a mesma intensidade, porque o mundo protestante na Espanha, repito, até onde eu sei, é numericamente menos significativo do que nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Agora, Pedro, uma questão interessante é que quando a gente olha quem expressa o fundamentalismo na política, diferentemente da expressão política do catolicismo progressista ou mesmo das correntes da reforma das igrejas protestantes tradicionais que têm consistência, que têm uma trajetória vinculada à universidade, aos estudos, a uma produção intelectual, inclusive, tanto um quanto o outro, quando você vai para olhar a qualidade da liderança fundamentalista, tanto católica quanto evangélica, Pedro, é tudo caricatura do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de capacidade de articulação, não consigo identificar ninguém nessa liderança que aparece como expressão política do fundamentalismo que seja minimamente respeitável do ponto de vista intelectual. Você toca num ponto que permite ser abordado sob vários pontos de vista, várias perspectivas. Vamos ver se a gente dá conta aqui, a gente vai conversando a respeito. O fundamentalismo, ele tem uma uma verve anti-intelectual. O fundamentalismo desconfia da racionalidade moderna. O fundamentalismo teme que a mensagem religiosa seja reduzida a alguns postulados aceitáveis à razão, à razão humana. O combate que o fundamentalismo faz à modernidade é, em boa parte, um combate a essa tendência intelectualizante que o pensamento teológico, o pensamento religioso, no diálogo justamente com a razão filosófica, se vê desafiado a fazer. Como o mundo que o fundamentalista vê é um mundo hostil, é um mundo que se organiza para destruir a tradição, para destruir a religião. Então, isso que soa para nós alguma coisa estranha, alguma coisa que, repito, é grotesca, isso tende a ser visto nesse universo como um valor. Então, figuras, a gente certamente está pensando aqui em muitas quando trata desse assunto, elas não temem dizer que lideranças religiosas do mundo progressista são vendidas, não são efetivamente religiosas, não acreditam em milagres, não acreditam na verdade inerrante absoluta da Bíblia, falamos disso semana passada. e aí se servem de passagens, por exemplo, como a da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, em que Paulo desdenha da sabedoria dos sábios e afirma a loucura que combate, que vai na contramão dessa sabedoria para se apresentarem dessa forma. Então, isso que nos estranha, no universo em que esses líderes atuam no meio do seu público, isso é visto como uma expressão de ousadia, de coragem, de destemor. Esse é um aspecto. Acho que é um outro. Vamos comentar pelo menos mais esse segundo. Essas pessoas podem ser e são efetivamente limitadas do ponto de vista intelectual, podemos desconfiar da boa vontade, da credulidade que essas pessoas têm em relação a seus próprios empreendimentos, embora não seja esse aqui o nosso ponto, mas pessoas que transformaram sua atividade religiosa em verdadeiras máquinas de ganhar dinheiro, fazer dinheiro, reproduzir, etc., mas essas pessoas falam ao coração das pessoas. Esses líderes falam ao coração das pessoas. Por isso, as imagens que a gente de vez em quando vê nas televisões, de milhares de pessoas ali absorvidas por aquela performance, não é só a palavra deles, mas é a performance. Então, o fulano tem que gritar, o outro tem quase que plantar bananeira, o outro tem que apresentar uma cena, uma cena que beira o ridículo, mas isso ganha o coração, as mentes de tantas pessoas que se veem tocadas no seu interior, nas angústias mais profundas que vivenciam, nas carências mais sofridas que experimentam no cotidiano. a palavra dessas pessoas, desses líderes, dessas líderes, nunca é uma palavra fria. Como costuma ser frio, o discurso ancorado na racionalidade, na lógica, na concatenação de ideias, o discurso acadêmico. Então, isso que soa para nós um limite, obviamente, as lideranças dessas igrejas, desses empreendimentos feitos em nome de uma proposta fundamentalista cristã, essas lideranças são extremamente limitadas intelectualmente, mas elas fazem desse limão a limonada. E, justamente, isso lhes permite falar de maneira simples, falar a linguagem do povo e e, junto com a performance, a palavra dentro da performance, atingir o coração, a emoção, os afetos dessas pessoas que se veem profundamente tocadas. Mas, é interessante, não é, Pedro? Porque, se a gente for olhar do ponto de vista histórico, há formulações conservadoras no catolicismo, não estou falando do evangelismo, no catolicismo, muito consistentes ao longo da história. Mesmo hoje, você vai lá para a Itália, você tem lá um jornalista de extrema direita, atualmente, de oposição brutal, visceral ao Francisco, ao Papa Francisco, que é o Sandro Magister, que é uma referência para a direita, ele é um intelectual, ele é parouco uma formação densa, fala várias línguas, ele dialoga com intelectuais na Itália e tudo, mas é muito curioso como isso vai se degradando, vai se degradando, vai se degradando, quando chega na ponta da política, a expressão que aparece é de uma bizarrice brutal, você vai perdendo essa conexão. É verdade, você tem toda a razão e talvez a gente possa pensar que no caso brasileiro, o pessoal, o pessoal fundamentalista perdeu ou nunca teve a vontade de estabelecer um diálogo, uma discussão, um debate num nível academicamente mais qualificado, e já foi aliar-se a essas expressões as mais grotescas que a gente tem na política. Então, a gente pega no mundo católico uma figura como a do padre Paulo Ricardo, você conhece bem, ordenado por João Paulo II, ou seja, alguém que assumiu claramente essa cartilha, mas não há dúvida, na hora que chegar a campanha política não terá medo nenhum em dizer meu candidato é Bolsonaro. o pessoal não teve nem vergonha de fechar os livros e dizer meu candidato é Bolsonaro. E eu fico pensando em figuras destacadas da Opus Dei que fizeram a mesma coisa, estou pensando aqui naquele advogado famoso, Ives Gandra Martins, que também com muita clareza vem deixando claro há muito tempo quais são suas opções de ordem ideológica, de ordem política e no pleito do ano passado, sem dúvida nenhuma, por toda trajetória que fez, eventualmente terá votado no primeiro turno no segundo turno você não tem dúvida de quem foi que recebeu o voto de alguém que trilhou esse caminho. Eu cito nomes que são conhecidos, mas tantos outros certamente foram pelo mesmo caminho, sem medo do grotesco. Eu estou pensando aqui na fala do Breno Altman, que é aquele grande comentador aí também, colaborador do 247, ele diz o processo político varreu a centro-direita. Digamos que esse pessoal até gostaria de ser adepto da centro-direita comportada, tucana, etc., mas isso foi varrido da cena política e na hora de fazer opção tiveram dúvida. Assumiram essa veste grotesca e claramente fundamentalista. Ainda no contexto do fundamentalismo católico, depois quero que a gente se volte um pouco para o fundamentalismo evangélico no Brasil, como é que você qualifica movimentos importantes, são movimentos inclusive que tem enorme base de apoio nas camadas médias do Brasil, como a Renovação Carismática Católica e a Canção Nova, que são movimentos siameses ali. bem, a Canção Nova fez uma recepção de gala para o presidente eleito Jair Bolsonaro, isso responde? Eu fiz uma resposta, porque eles ficaram bem irritados, mostrando como eles acolheram o Bolsonaro, que não é católico, mas como se fosse o príncipe dos católicos do país, muito impressionante a recepção da cúpula da Canção Nova ao Bolsonaro e a adesão deles ao governo Bolsonaro. Veja, eu sempre costumo colocar, já disse, vou repetir, essa pelo menos é a minha maneira de lidar com os conceitos, isso pode variar de um autor para outro, de um estudioso para outro, mas para meu entendimento ajuda a pensar assim, você tem movimentos que apostam numa agenda conservadora ou até restauradora, no caso católico, então, movimentos que dentro da igreja se colocaram contra as inovações trazidas pelo Vaticano II, eu citei aí o caso da TFP, ou alguns movimentos que, mesmo aceitando nominalmente o Vaticano II, tratam de limitar o alcance das intuições do espírito do Vaticano II. Então, todos os movimentos surgidos, no caso, você citou a renovação carismática, ela surge depois do Conselho, não por acaso nos Estados Unidos. Esses movimentos, eles, em nome de aceitar o Conselho, falam de renovação, mas a renovação, ela é muito mais nas expressões do que na alma da coisa, no espírito da coisa. Não será difícil e quando as tendências à esquerda se manifestarem, eles vão se colocar contra. Eles vão se colocar contra. No entanto, o embate, o campo de combate, de atuação desses grupos é prioritariamente o interno da igreja. Então, nas disputas internas da instituição, das suas lideranças, então, você tem movimentos como esses. Mas, vai chegar o momento em que essas fronteiras intra-eclesiais serão superadas e o pessoal vai avançar para uma pauta de enfrentamento das questões sociais e políticas em consonância com seus ideais de ordem religiosa. O que já acontece hoje. Hoje, você tem deputados federais que são vinculados tanto à Canção Nova quanto à renovação carismática católica e que votam tal e qual a bancada evangélica. Exatamente. Exatamente. No ponto de vista da conduta e no parlamento são absolutamente iguais aos deputados da bancada evangélica. Exatamente. Por quê? Porque o entendimento de como deve processar-se a vida social, quais devem ser as referências basicamente nas questões de ordem moral. São elas. É aborto, são as questões ligadas a gênero e outras do tipo. O entendimento que esses setores têm é basicamente o mesmo. É de que a sociedade está afastando-se das suas origens cristãs. É necessário recuperar essas origens. É necessário recristianizar uma sociedade que se está paganizando, se tornando comunista, ateia, etc, etc, etc. Agora, um outro aspecto, Pedro, é que esses movimentos carismáticos, o que é o movimento carismático? O movimento carismático é um movimento que, em tese, mas aqui no Brasil ficou muito diferente, o movimento carismático é aquele movimento que, em tese, afronta a hierarquia para afirmar que o sopro do Espírito pousa onde quer, quando quer, como quer, e, portanto, que os profetas não são apenas aqueles, os padres. Os profetas estão no meio do povo e que o povo deve se expressar, deve falar. De fato, é uma característica desses movimentos da renovação carismática católica e da canção nova. muitos leigos que são pregadores. Com o tempo, entretanto, esses movimentos se tornaram profundamente clericais. Essas lideranças leigas servem para afirmar a predominância dos padres. Elas começaram a... Em vez de se tornarem lideranças com autonomia, elas passaram a afirmar a dominância dos padres. E você tem um processo crescente de fundamentalização do movimento carismático no Brasil, que não acontece em todos os países. Você vai na Itália, você tem movimentos de fundo carismático que são vinculados à esquerda da igreja, não são todos direitistas. Mas aqui, inclusive, você tinha aqui na canção nova um teólogo relevante na canção nova, que era o Felipe Aquino, que fazia uma discussão racional sobre as coisas, que perdeu completamente o espaço com o tempo ali. aqui no Brasil, você tem toda a razão. O movimento carismático, de carismático nesse sentido que você apontou, só tem um nome. Porque ele nasceu sob a liderança do clero. Do clero. Foi trazido para cá por um padre estadunidense. o carismático aí ficou muito associado àquilo que no mundo evangélico a gente chama de pentecostal. Ou seja, a expectativa, o anseio por experimentar aquilo que no entendimento deles foi o que ocorreu com os discípulos, discípulas de Jesus reunidos no cenário no dia de Pentecostes. de acordo com o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, o espírito que desce como línguas de fogo sobre cada uma daquelas pessoas e elas começam a falar em línguas estranhas. O chamado fenômeno da glossolalia. é o falar muitas línguas, mas não são vários idiomas, são expressões sonoras incompreensíveis do ponto de vista das línguas comuns que as pessoas têm. E essas palavras incompreensíveis são tomadas como manifestações do espírito que serão, essas palavras serão interpretadas, serão compreendidas e são tomadas como as palavras divinas dirigidas ao coração de cada fiel e ao conjunto da comunidade que está reunida naquela oportunidade. Então, essa perspectiva do carisma que se coloca como um contraponto às tendências da institucionalização e do poder está longe do movimento carismático ou, se você quiser, do pentecostalismo católico. E que esse pentecostalismo católico é muito aparentado ao pentecostalismo evangélico, basta ver quando você vai para fora da igreja, das respectivas igrejas, e você entra na cena sociopolítica, você vai encontrar esse pessoal dando-se as mãos. Na quarta-feira passada nós tínhamos uma conversa muito interessante aqui com alguém que vai se tornar presença rotineira, pelo menos uma vez por mês aqui no Paz e Bem, que é o pastor Felipe Bezerri, o pastor evangélico, extremamente progressista e por ser extremamente progressista, isolado, um pastor que está sem igreja, está à procura de uma igreja, por conta exatamente da dificuldade desse movimento de adesão do evangelismo ao bolsonarismo em sua grande, em sua imensa maioria, e ele deu para nós uma fantástica aula sobre o pentecostalismo, o neopentecostalismo, e como o fundamentalismo hoje se apropriou, tem uma predominância quase total dentro dos evangélicos. Agora, nos evangélicos, se no catolicismo onde assim tem uma certa saudade de alguma formulação intelectual, no caso dos evangélicos essa veleidade nunca houve, né, Pedro? Em termos de Brasil, então ficamos no contexto brasileiro. Eu penso que aí, com todo cuidado, com muito respeito, a trajetória de tantas pessoas que apostaram suas vidas nesses valores, nas palavras da escritura entendidas da maneira como nesses segmentos essas palavras foram e são entendidas. Então, é preciso pensar a trajetória do movimento pentecostal no Brasil, relacionando este movimento com a trajetória das igrejas evangélicas, das igrejas evangélicas históricas, vamos chamar assim, aquelas oriundas basicamente da reforma e que então vieram da Europa e algumas delas dos Estados Unidos na metade ali do século XIX. Então, são movimentos são movimentos diferentes que acontecem no interior do evangelismo. Esse segmento histórico ele tem uma presença pequena em termos numéricos na história brasileira. Como eu dizia, eles chegam de maneira um tanto clandestina em meados do século XIX e nos tempos do Império. A religião católica era a única tolerada, aliás, a única reconhecida oficialmente e você tinha algumas comunidades luteranas toleradas. Então, você vai ter a chegada do protestantismo histórico de maneira meio disfarçada, indo mais para os interiores do país do que para as capitais. E aí, então, você terá paulatinamente a afirmação de algumas dessas igrejas evangélicas históricas que têm compromissos, digamos assim, com a escola, com a academia. Pense, por exemplo, numa importante instituição universitária aí de São Paulo como é o Mackenzie, que é resultado de todo um trabalho aí de mais de 100 anos das escolas. Mas isso não é a vertente fundamentalista, dentro do protestantismo brasileiro. Exatamente, é a expressão que eu estou querendo usar para ilustrar a trajetória desse protestantismo histórico, chamemos assim. Você tem a igreja metodista, também com contribuições muito importantes para o mundo acadêmico, para o mundo intelectual, instituições universitárias de ponta, relevantes. Então, essa é uma história. Essa é uma história. Essa tradição do protestantismo histórico, ela atingiu principalmente camadas médias da população. Outra trajetória muito distinta é a trajetória dos movimentos pentecostais, que aparecem aqui no Brasil por volta de 1910, com a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus. E o lugar de atuação dessas igrejas e depois outras que vão aparecer, aí já nos anos 40, o Brasil para Cristo, o Deus é amor, até você chegar na explosão pentecostal dos anos 70, já na televisão, a trajetória desses grupos é principalmente nos segmentos populares, não é nas camadas médias, é nos segmentos populares. E ali você vai ter a competição com a membresia católica, com o povo católico do catolicismo tradicional, mais ou menos controlado pelos padres, mas um catolicismo que tinha uma relativa autonomia, o catolicismo dos santos, o catolicismo das novenas, das ladainhas, dos terços, das promessas aos diversos santos, é com esse público popular que as lideranças pentecostais vão travar contato e vão estabelecer as disputas para fazer com que as suas igrejas ganhem os adeptos. E o que vai acontecer com o passar do tempo é que essa vertente pentecostal vai ganhar espaço nas igrejas institucionais, nas igrejas protestantes históricas. E você vai ter, eu não sou do mundo evangélico, mais o Fábio Benzerril, né? É o Fábio Benzerril, Benzerril. Ele saberá disso muito melhor do que eu. Verdadeiros cismas que vão acontecer dentro das igrejas protestantes históricas com o aparecimento de grupos pentecostais no seu interior. E aí você vai viver um processo de fragmentação no interior dessas igrejas protestantes históricas. Você vai ter a vertente que se mantém na toada daquilo que era o caminho que essas instituições vieram trilhando e você vai ter as vertentes pentecostais na igreja batista, a vertente pentecostal na igreja presbiteriana, na igreja metodista e em tantas outras. Do mesmo jeito que a renovação católica, a renovação carismática, perdão, é a expressão católica do pentecostalismo. Então, as coisas vão atravessar os limites denominacionais. A fronteira da denominação não vai dizer muita coisa. Com a diferença no caso dos evangélicos que eles não ficaram contidos, eles não, o movimento neopentecostal do Brasil não surgiu e fez a luta dentro dessas igrejas institucionais, mas ele surgiu como expressões institucionais próprias, né? A margem também, mesmo nas igrejas protestantes tradicionais e como força de combate a elas. E com o passar do tempo, mais recentemente, essas vertentes pentecostais ingressarão nas igrejas históricas. e aí vão acontecer conflitos de grande relevância, tensões de grande relevância, porque do mesmo modo que você conhece muito bem, ocorre no mundo católico, da mesma maneira. Então, o fulano é católico e o outro fulano é católico, mas eles absolutamente não se entendem. Por quê? Porque um é católico comprometido com tudo aquilo que o Conselho Vaticano II representa e recomenda. E o outro é um católico ou que não aceita ou que entende que o Vaticano II tem que ter a sua interpretação devidamente limitada pelo magistério. E aí a pauta de João Paulo II e Bento XVI aqui no Brasil foi exatamente essa. Esses dois católicos não se entendem, mas este católico não alinhado com o espírito do Vaticano II, quando ele sair para a cena política, para a cena da disputa na sociedade por uma pauta, por uma agenda, vai se aliar com os segmentos oriundos do pentecostalismo que ao saírem para a cena social e cena política adotam a agenda fundamentalista. Estamos no movimento de grande crescimento desses movimentos dos evangélicos. Na quinta-feira teremos uma entrevista aqui no Paz e Bem com o professor José Austáquio do IBGE, talvez o maior especialista no Brasil em pensar a demografia religiosa no país. Não há ninguém que acompanhe tanto esses movimentos da mudança do perfil religioso do país, que vai nos falar, devido a perspectiva de mais alguns anos, quando falam de alguns anos, tem gente que fala em 10, 15, 20 anos, em que os evangélicos serão maioria na população brasileira em relação à decadência do catolicismo no país, a queda do número de católicos e católicas no país. A origem da queda do número de católicos e católicas no país, Pedro, e aí eu vou te convocar para fazer um pouco de futurologia, é a... Está sendo muito raio aqui. É a completa dissonância que a base de religião, de pessoas cristãs, católicas no país, enxergou entre a palavra e a ação dos seus líderes, entre os que os padres falam e o que os padres são, entre aquilo que os bispos anunciam e aquilo que de fato eles executam na sua vida cotidiana. Essa dissonância entre palavra e ação é uma das bases da corrosão do catolicismo entre o povo. do povo. E as pessoas foram encontrar esta consonância, ou reencontrar, estão encontrando esta consonância nas igrejas evangélicas, nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas aí eu queria trazer uma coisa para você, Pedro. O tempo deles vai chegar também, porque você tem claramente uma dissonância já das grandes lideranças dessas igrejas, uma clara dissonância entre a palavra e a ação. Então, hoje você tem as grandes lideranças do evangelismo no Brasil, são todos picaressas, ladrões, Edir Macedo, Silas Malafaia, todos os grandes líderes do evangelismo no Brasil, eles são, eles em si mesmo a contradição entre a palavra e a ação, entre a palavra e a existência. Então, parece que essa é uma questão com a qual os evangélicos estão em algum momento, apesar desse crescimento que a gente vem assistindo, e vamos conversar sobre isso com o José Eustache na quinta-feira, é uma questão que a gente vai se colocar para eles também, né? Essa é uma situação que não é exclusiva desse momento, nem foi algo peculiar da trajetória católica no Brasil, é a dinâmica que, de novo, Max Weber, o sociólogo, nos ajudou muito a entender a dinâmica própria dos processos de institucionalização, como os movimentos de corte pentecostal, eles têm essa inspiração, esse apelo para a autonomia da experiência religiosa do sujeito e dos sujeitos, na medida em que essa autonomia se veja cerceada e aconteça esse divórcio, né? Ao qual você fez referência entre a palavra e a vida, entre o que se propõe e aquilo que se efetiva, né? A tendência vai ser a de que surjam outros movimentos, né? Outros movimentos que se dissociam da matriz. agora, Mauro, eu, enquanto você falava, eu pensava numa outra faceta do problema que talvez valha a pena também trazer à tona. É verdade que está acontecendo essa migração, né? Do mundo católico para o mundo evangélico e essa migração é muito acelerada nos últimos tempos. Mas aí cabem duas considerações, pelo menos. A primeira é que se trata de uma migração intracristã. Ou seja, você tem uma base cristã na formação sócio-histórica brasileira que é muito forte. É alguma coisa que ultrapassa os limites atuais que o catolicismo tem. o protestantismo histórico e principalmente o protestantismo evangélico e dentro disso os movimentos fundamentalistas, tanto de um lado quanto de outro, católico e evangélico, bebem ou se alimentam de uma trajetória que o cristianismo começa a fazer aqui nessas terras desde 500 anos, que é uma coisa marcante. Eu me lembro de uma conversa que eu tinha alguns anos atrás com um colega cientista da religião estudioso das tradições advindas do Oriente. E ele é estrangeiro, ele dizia, eu me admiro que o budismo, por exemplo, e nenhum demérito, mas é uma constatação que ele fazia, eu sou estudioso do budismo e o budismo aqui no Brasil decresce. Pelo menos essa era a informação que ele trazia ali. Veio com imigrantes japoneses, veio com outros seguintes, mas ele, é como se ele não encontrasse o terreno fértil, aberto. Opa, vamos chegar e se for o José Eustáquio de Nis Alves na quinta-feira, perfeito, não é um tema, falar do budismo, budismo que causa tanto frissão nas camadas médias, como é que isso acontece no país. Esse professor, o professor da PUC, um grande amigo, muito querido, chamado Frank Zarsky, ele dizia, não sei se isso mudou, mas era a conversa que a gente tinha há um tempo atrás, de como uma expressão religiosa recém-chegada ao Brasil e que tem um outro percurso, estranho, um percurso estranho ao percurso cristão, ele tem dificuldade de se enraizar, ao contrário da trajetória dos grupos evangélicos e pentecostais especificamente. Parece que o chão foi fertilizado pelas missões católicas, pela expansão que o catolicismo recebeu ao longo de vários séculos aqui, na nossa história. Então, esse elemento, ele é importante. via de regra, o pentecostal evangélico de hoje, a pentecostal evangélica de hoje, tinha seu pai e sua mãe católicos. Ou, essas mesmas pessoas eram católicas. e era muito comum, inclusive, que pessoas que eram adeptas daquele chamado catolicismo não praticante, essa expressão você conhece bem, num certo momento aderem a uma expressão religiosa, basicamente, pentecostal evangélica, e saem dizendo que finalmente encontrei Jesus. Ora, o que as pessoas faziam nos seus tempos de católicos e católicas? Então, essa migração, ela é intracristã. Isso é um elemento que vale a pena ser pensado e verificado com novos dados que as estatísticas trazem. Você pode verificar com o seu entrevistado de quinta-feira, o Eustache. A outra observação que eu queria fazer é de que muitas vezes você certamente escutou isso, os segmentos conservadores e fundamentalistas católicos diziam que a expansão do pentecostalismo evangélico se devia ao fato de que a teologia da libertação tinha produzido um desvio da fé, tinha feito as pessoas se preocuparem apenas com ativismo social, com as questões políticas, as questões relacionadas à pobreza e as pessoas não querem apenas pão, elas querem a palavra de Deus e como os padres não ofereciam a palavra de Deus, elas iam buscar isso no mundo evangélico basicamente pentecostal. Não sei como estão as estatísticas atuais, mas alguns estudos aí do início dos anos 2000, 2005, por aí, davam conta de que não era isso. Quanto mais a ação comprometida socialmente de católicos e católicas inspirados pelos valores evangélicos mais profundos ela acontecia, menos você tinha a migração do mundo católico para o mundo evangélico pentecostal. E o contrário também se manifestava. Quanto mais a pauta católica levada adiante era a do freio às inovações, às intuições, ao espírito do Vaticano II, quanto mais se buscava frear esses avanços, mais essa migração à qual nós estamos nos referindo ela acontecia. Não sei como é que estão as estatísticas hoje, tendo a entender, tendo a concluir, a achar que esse movimento continua nessa direção. Em outras palavras, para concluir esse raciocínio, essa migração ao mundo evangélico de pessoas que na sua origem eram católicas, em grande parte ela se dá, além do divórcio ao qual você fez referência, a palavra da vida, há uma decisão das lideranças católicas conservadoras de corte fundamentalista, mas principalmente preocupadas com o interno da igreja, de buscarem para a igreja uma irrelevância social. Nós não nos metemos em política, não nos importa o que acontece para além das fronteiras da igreja. E aí estamos. Eu estou recuperando aqui um artigo que escrevi há tempos atrás, mas de fato, na quinta-feira com o José Austáquio Diniz Alves, lá da Escola Nacional de Estatística, um dos maiores estatísticos do Brasil, especialista nesse tema da migração religiosa, nós vamos olhar isso detidamente. Mas escrevi um artigo tempos atrás sobre as mentiras que se falam em relação à teologia da libertação, e uma delas é exatamente a de que a sangria de católicos deve ser a teologia da libertação do Brasil, como o Pedro falou, as pessoas querem ouvir o discurso religioso, não querem ouvir falar em discurso social, como se a teologia da libertação fizesse isso. Então, é muito curioso, porque o que a gente tem é o seguinte, você, a curva é muito impressionante, a teologia da libertação entrega, vamos dizer assim, o país ali nos anos 80, tá, nos anos até, deixa eu ver aqui o número exatamente, até quando é, até os anos 80, que é quando começa o papado de, nossa gente, eu não tô enxergando nada, quando começa o papado de João Paulo, você tinha 88,96% de católicos no país, aí a partir daí, a teologia da libertação começa a ser combatida, e o combate passa a ter grande efeito a partir dos anos 90, você tem uma queda para 83%, mas, é nos anos 90 para os anos 2000, que, de fato, a teologia da libertação é encurralada no país pelo conservadorismo católico, então, neste período, então, vamos dizer que a teologia da libertação, o seu auge foi vivido ali entre os anos 80 e 90, você tinha 83,34 de católicos no país, sabe quanto é hoje? 68, 68, então, não só é mentira a ideia de que a queda deveu-se à teologia da libertação, como há uma aceleração na queda de católicos no país, quando a hegemonia da igreja brasileira passa às mãos do conservadorismo e do fundamentalismo, é uma aceleração brutal, ao ponto de cair agora a 68% de católicos, você tem razão, Pedro, é uma conversa fiada, essa acusação feita à teologia da libertação. Bom, é isso, nossa senhora, já uma hora e 22 minutos, vamos encerrar, vamos encerrar essa conversa, Pedro, queria então um olhar teu agora, então, para encerrar, um balanço sobre essa questão de como é que está o poder no Brasil hoje, como é que os fundamentalistas estão entranhados no poder no país hoje. você vai me permitir uma palavrinha ainda sobre a vertente protestante do fundamentalismo? Todas. Porque eu separei aqui para ler desse livrinho que eu escrevi sobre o assunto, Fundamentalismos, Matrizes, Presenças e Inquietações, uma fala de um líder evangélico dos Estados Unidos ali dos anos 70, chamado Jerry Fowell, um fulano que nessa época do governo Reagan criou um movimento chamado Maioria Moral. Muitos anos mais tarde, ele vai ser processado, não sei se foi condenado, mas foi acusado e processado por ter praticado abusos sexuais em grande escala. Mas esses moralistas sem moral aí vão presentes ontem e hoje tem a cara de pau ainda de quando criam o movimento da chamar o movimento de maioria moral. Então, esse Jerry Fowell, ele dizia que era necessário, veja só, Mauro, veja se essa palavra não é de um lado atual, mesmo tendo sido pronunciada lá nos anos 70, início dos anos 80. Veja se ela não é praticamente uma expressão daquilo que nós estamos vendo hoje, mesmo tendo sido enunciada essa palavra lá nos Estados Unidos. anos 80. esse Fowell dizia do seu, do ideal que ele acalentava de fazer renascerem tantas e tantas pessoas que ainda não haviam percebido que o seu país, são palavras minhas para introduzir a fala dele, seu país, nos Estados Unidos, era o país de Deus. Convencer essas pessoas, agora, a citação que eu recolho assumir ativamente nossa responsabilidade de cidadãos e de membros da família de Deus. Precisamos nos mobilizar para eleger representantes que não só reflitam no governo a moralidade da Bíblia, como elaborem políticas interna e externa que protejam nosso país e nosso estilo de vida. O que a gente faz com um parágrafo como esse? Ele vai dizer em outra oportunidade o seguinte, acredito que haja esperança para nosso país porque cremos em Deus e oramos porque nós cristãos lideramos a luta para proibir o aborto, que é um crime por encomenda porque nos posicionamos contra a pornografia e o tráfico de drogas, a ruptura da família tradicional americana, a promoção de casamentos homossexuais, porque apoiamos uma defesa nacional forte para que este país sobreviva e nossos filhos conheçam a América que conhecemos. Muito impactante, né? defesa nacional forte para que nosso país sobreviva. E aí eu fico pensando que em nome dessa defesa forte se massacrou o Afeganistão, se destruiu o Iraque, se está fazendo esse estardalhaço para se construir um muro separando os Estados Unidos do México, separando aquilo que a natureza não separou para garantir que nossos filhos conheçam a América que conhecemos. Para isso precisa destruir a Venezuela, né? Eu ia chegar nisso, você me antecipou. Para garantir que o nosso país seja o que ele é, é preciso que a América Latina seja o quintal dele. E que nós exerçamos de maneira absolutamente subserviente este papel de quintal. Você perguntou, aí pensando, então, já que temos que terminar, no lugar que essa agenda tem no contexto atual e com as figuras que exercem o poder, que estão investidas do poder na configuração atual das questões aqui no nosso país. se diz, e você saberá disso melhor do que eu, que o atual ministro das Relações Exteriores, ele ganhou o cargo por conta de um artigo que ele publicou num blog, não sei se é o blog dele, alguma coisa assim, em que ele dizia que o Ocidente estava em crise e por Ocidente entenda-se a chamada civilização judaico-cristã, ela está em crise e quem tem clareza desta crise e tem principalmente clareza dos modos como superar esta crise, não é nenhuma liderança religiosa, mas é ninguém menos que Donald Trump. portanto, o papel do Brasil é aliança incondicional com essa agenda, que é uma agenda racista, segregacionista, insensível às demandas, às necessidades das pessoas mais pobres, insensível a tudo que signifique política pública. Então, mesmo aqueles grupos ou aquelas figuras que no contexto em que nós nos encontramos não seriam classificáveis assim de maneira imediata como fundamentalistas, elas se associam na mesma agenda política e, portanto, Damares pode fazer as formulações as mais grotescas, fazer as performances mais estranhas, mas ela tem lugar nessa composição. Ernesto Araújo pode defender que o Brasil fique absolutamente de joelhos, que a diplomacia brasileira fique absolutamente anã perante o avanço e as garras do imperialismo estadunidense. Ele tem lugar. E não é só que ele tem um lugar que lhe é dado por favor. Não. Esse colocar-se de joelhos é parte da agenda, é parte constitutiva fundamental da agenda. Porque, se a gente vai para o pessoal da economia, a turma do Paulo Guedes e os seus protegidos, eles podem não ser cristãos, cristãs de carteirinha, mas eles estão fazendo a mesma coisa, estão vendendo o Brasil para quem? Eles estão vendendo o Brasil para esse poderio, ou para os agentes econômicos que estão associados a essa proposta política e de política internacional. Então, o fundamentalismo, no governo Bolsonaro, ele não está reduzido às personagens daqueles indivíduos, o Vélez, o Araújo, a Damares, o Bolsonaro, os três filhos dele, não, é um espírito que perpassa a articulação desse governo e que inspira essa agenda tão doída que machuca tanto e aí é a contradição mais sofrida em relação a qual a gente precisa ter uma sensibilidade muito grande e um respeito muito grande. É uma pauta que machuca de maneira cruel exatamente o público que colocou essa gente lá. Impressionante. Muito, muito impressionante e impactante, Pedro, muito mesmo. É isso por hoje? Não sei, eu acho que sim, pensa que sim. Na verdade, essa conversa poderia ir hoje. Passamos nosso horário aqui bastante uma hora e meia. Eu falo que nós passamos nosso horário, na verdade, a gente tem tempo para ir adiante aqui no canal Paz e Vem. Nossa programação ainda é uma programação cada dia mais intensa e como é intensa, mas a gente ainda tem espaços mais largos. Mas se a gente começa a crescer e crescer muito, depois não consegue espaço na TV 247, que não é disputado o espaço. a programação da TV 247 cada dia mais extensa, cada dia mais alugada. Muito rica. Extremamente rica. Muito riquíssima. Então, também a gente não pode ultrapassar muito porque depois não encontra espaço na agenda, na grade de programação da TV 247. Então, vamos encerrar por aí. Acho que tivemos hoje um complemento fundamental para aquela introdução ao tema do fundamentalismo. Opa, a gente está usando muito fundamental e fundamentalismo. Tivemos, então, um complemento muito importante para a abertura que foi feita na segunda-feira passada da apresentação histórica do fundamentalismo para discutir hoje a questão do fundamentalismo no cenário atual. Começamos com o Mark Pence e fomos terminar aqui com o governo Bolsonaro. Acho que foi realmente mais um bom encontro, uma boa aula, conversa, diálogo com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Deixa eu falar da programação do canal Paz e Bem esta semana ainda. Nós, esta semana, temos na quarta-feira o Faustino Teixeira vai conversar com a gente sobre budismo, né? O Pedro tocou no tema do budismo aqui, o tema vai ser exatamente o budismo na quarta-feira, cinco horas da tarde, aqui no canal Paz e Bem. Gente da TV 247, quem está assistindo pela TV 247, é sempre no dia seguinte. Então, se é quarta-feira, cinco horas, aqui no canal Paz e Bem, passa na quinta-feira na TV 247. Na quinta-feira, no canal Paz e Bem, nós temos duas conversas, duas entrevistas importantes. Às três da tarde, com o monge Marcelo Barros, vamos falar sobre fé e política. Em que medida fé e política tão convergem? O tema de hoje, o tema de hoje. Falamos sobre fé e política na perspectiva de olhar para o fundamentalismo. Com o monge Marcelo Barros, vamos olhar sobre outra perspectiva, a convergência de fé e política com experiência de libertação. Três da tarde, na quinta-feira. Às cinco horas, a entrevista com o José Eustáquio Diniz Alves, um dos maiores estatísticos do país, professor renomado na Escola de Ciências Estatísticas vinculado à IBGE, uma figura importante, um polonista fundamental no portal EcoDebate, vem conversar conosco sobre o trânsito religioso no país. O que está acontecendo com a população brasileira do ponto de vista da religião? Quando é que os evangélicos passam, os católicos? Vão passar ou não vão? E quando? Como é que está a expressão? Como estão as outras expressões da religiosidade no país hoje, do ponto de vista da denominação institucional? Vai ser bem interessante essa conversa com o José Eustáquio. Então, essa é a programação que nós temos, então. Terça, ou quarta, Faustino e quinta, Marcelo Barros e José Eustáquio Diniz Alves. Programação quente da semana, né, Pedro? Depois de você. O Paz e Bem também está incorporando a sua programação, incorporando nomes significativos da... da reflexão séria, fundamentada sobre o lugar da religião na constituição da sociedade, da cultura, tanto aqui em termos de Brasil quanto em termos mundiais. Eu só tenho a parabenizar você, Mauro, por essa sua disposição em ir atrás dessas contribuições, reuni-las numa pauta que vai fazendo, então, do Paz e Bem uma referência tão significativa. E agradecer também pelo lugar que você tem oferecido a mim, para trazer aqui também um pouquinho dos meus pensamentos, refletir um pouquinho em voz alta com uma comunidade de tantas e tantas pessoas com as quais esses encontros têm sido partilhados desde o curso sobre Canudos Belo Monte. Pedro Lima Alvaz Conselhos é uma referência aqui no canal Paz e Bem e também na TV247. O curso Canudos realmente foi um negócio, em um mês a gente virou o Brasil da avessa, um negócio impressionante a repercussão do curso de Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro, muito, muito importante mesmo. Acho que ele foi fundamental nesse início para a afirmação do canal Paz e Bem, nesse seu início. E nós não vamos largar o Pedro, nem o Pedro vai largar a gente, estamos juntos. Então, no canal Paz e Bem, além dessas programações extraordinárias, a gente tem o dia a dia. O dia a dia é o Paz e Bem, às seis da manhã aqui no Paz e Bem, às sete da manhã na TV247, toda terça e quinta, às sete da manhã, aqui no Paz e Bem, o Caminhos do Espiritismo. Sim, gente, porque tem espírita progressista nesse país, tem muito espírita progressista. Os irmãos, irmãs, amigos e amigas do coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social são gente progressista, de esquerda, na sua imensa maioria, socialistas. E vem aqui falar do Espiritismo para nós, toda terça e quinta-feira. Uma apresentação completamente diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a conhecer como sendo o Espiritismo no Brasil, que é também dominado pelo conservadorismo. Pedro, não tenho como te agradecer. Nós vamos dar um pulo com o Pedro. Semana que vem não tem Pedro, semana que vem é carnaval. O Pedro mora lá no Nordeste, mora em Alagoas, vai pular o carnaval com todo o povo nordestino. Então, não tem Pedro na semana que vem. Na outra segunda, na segunda, depois do carnaval, nós começamos o nosso curso Retalhos da Nossa História. Começaremos o curso, então, na segunda-feira, depois do carnaval, para tratar da questão das santidades de indígenas. Vamos começar, então, o Retalhos da Nossa História com os povos originários do Brasil. Daí para frente, vamos tratar todas as expressões de religiosidade popular relevantes na nossa história e como elas afrontaram o poder estabelecido no país. É isso, não é, Pedro? É isso. Mas eu preciso fazer um reparo. Eu não vou pular o carnaval. O carnaval aqui em Maceió lhe aconteceu no sábado passado. Ah, é? É, o grande momento do carnaval aqui em Maceió é uma semana antes porque muita gente daqui vai para Recife, o carnaval de rua, do frevo. E lá em Recife existe o bloco famoso o Galo da Madrugada. Então, o pessoal de Maceió inventou o Pinto da Madrugada. E ele sai uma semana antes e toma a cidade, forma a festa aqui no sábado. e depois os foliões e as foliãs, se é assim, eu não sei se é assim que se faz a flexão, o pessoal que gosta da folia vai daqui para Recife engrossar as fileiras lá do Galo da Madrugada e tomar as ruas do Recife e de Olinda. Então, a festa aqui já foi. É um fenômeno. O Pinto da Madrugada sai no sábado, no outro sábado ele já vira o Galo da Madrugada. Exatamente. Exatamente. Impressionante. Então, passarei estudando, trabalhando, resolvendo questões aqui e preparando essa série que eu estou muito animado em pensar e produzir aqui, realizar junto com a comunidade do Paz e Bem, que é retalhos de nossa história, momentos, situações, processos do nosso passado que refletem no presente e vamos tratar para não deixar de fazer a referência ao carnaval, vamos tratar de histórias como a dos malês que compõem o samba-enredo da escola de Samba Mangueira e os malês estão no refrão, se não estou enganado, no refrão do samba-enredo junto com Marielle Fran. Não é pouca coisa, não é pouca coisa não, não é. Olha, eu quero me desculpar com todo mundo porque eu estou com uma dificuldade por conta desse problema com os meus óculos e fazer a leitura aqui do nosso bate-papo ao vivo, então eu praticamente não li hoje as contribuições das pessoas, mas está aqui a Maria Sacha Vieira dizendo eu sou espírita progressista, legal, a Bárbara dizendo espiritismo é difícil para mim, não bate mais respeito, a Sônia Mourão agradecendo, a Inês Braski celebrando os retalhos, o curso de retalhos da nossa história que vai começar logo mais, a Maria Sacha Vieira novamente dizendo a ideia dos povos originários para começar os retalhos é muito importante, a Inês Braski dizendo que lá em Curitiba também o carnaval foi forte agora no domingo, com o Garibaldi Saci. É isso aí, gente, eu vi a Gonçalves, a Marta Lobo, todo mundo te agradecendo muito aqui pela sua presença. Pedro, muito obrigado então, obrigado a todo mundo por essa roda ao redor do Pedro Lima Vasconcelos, então boa semana de descanso durante o carnaval, de carregar as baterias para a gente começar então na outra segunda com os retalhos da nossa história. Isso foi Pedro Lima Vasconcelos falando sobre o fundamentalismo no poder no Brasil de hoje, nos Estados Unidos de hoje. Gente, valeu, valeu mesmo, muito obrigado, paz e bem, paz e bem. Grande abraço, paz e bem.